Eu sou Mário Grisoli, artista carioca. Eu vim da fotografia e trouxe esse pensamento para a minha reflexão artística. Pensando qual é a pertinência de uma imagem hoje na contemporaneidade, comecei a encontrar uma imagem cambiante, uma imagem evanescente, uma imagem que é esquecida uma após a outra sucessivamente. Eu comecei a me interessar por uma fotografia que não se fixasse. E daí o suporte do papel fotográfico se tornou desinteressante, menos interessante. Eu comecei até a me interessar por dispositivos, dispositivos que provocassem um aparecimento de uma imagem, uma imagem que se percebe pouco, que surpreende às vezes, correndo a risco até de, às vezes, não captar o olhar e ser perdida. Esse trabalho, por exemplo, são quatro lentes, quatro olhos, que se juntam e fazem uma costura de uma panorâmica atrás, uma panorâmica meio desencontrada. Tem até uma certa utopia aqui, de como os olhares todos se juntam ali e podem coexistir e funcionar. Eu prendi ele só com atenção, fiz uma curva e aproximei com essa curva o papel do ponto focal de cada uma das lentes. Então, você mexendo, você brinca com isso também, perde o foco e ganha o foco, e o foco não fixa muito em lugar nenhum definido. Quer dizer, esse foco que escapa, inclusive, é para provocar mesmo uma busca, uma busca da imagem que seria ideal e que não se alcança também. A interatividade no meu trabalho, quer dizer, aparece, eventualmente, sim, eu acho que até é um elemento que tensiona, quer dizer, que reforça a ideia de evanescência, porque a subjetividade é o espectador que vem, que passa, que tem uma experiência e que próximo será diferente. É uma experiência, enfim, pessoal de cada um. Tchau, tchau.